Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo e tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades pois não concretizas teus ideais nem deixas que os outros cumpram com suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem teu interior, é que te comparas aos outros esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa e nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque, além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça à tua felicidade ou à felicidade do teu próximo. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação e, dessa forma, controlam as coisas ou as forçam a acontecer, quando e como querem. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidade de vida têm valor unicamente para nós, os dos outros particularmente para eles. Obrigação pode ser conceituada como sendo o que devemos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscutar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para, logo após, materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida associados a um prazer inexplicável. Lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho Segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida.